Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo deste gameplay de Rayman Origins. Se liga no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter esse muito mais. Produção, roda a vinheta. Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan PrevHeart e vocês têm um canal focado em gameplays de jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo, você vai conferir mais outra fase do gameplay detonado de Rayman Origins. Então, se você curte Rayman Origins, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E ative também o sininho de notificação, porque assim você não perde nenhum vídeo deste detonado. E como eu sei que você gosta de jogos de plataforma, e sei também que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito. E ativar também o sininho de notificação, para não perder nenhum vídeo incrível aqui do canal, nem desta playlist de Rayman Origins e nem nenhum outro jogo que você quase não vê ninguém jogando. Então, vamos seguir aqui. A gente abriu uma bifurcação, tem uma fase para cima, que talvez seja um tipo de bônus, né? Ah, tem que pegar, para abrir o caminho, tem que pegar lectuns. Então, calma aí. Vamos ver nesta aqui primeiro. Caraca, tem uma cenoura dormindo ali. Acho que eu vou entrar nesta tal de Pimpin' Hot. Ali, ali à direita já tem uma fada, né? Fazendo uma magia ali para conter o bicho. Mas vamos entrar logo nesta fase aqui. Então, vamos lá. Pimpin' Hot. Ih, já começou com a música tensa. Deixa eu ir para cá. Não, tem nada. Ficar pequeno. Tem que pegar aqueles lá. A meta sempre vai ser pegar esses looms. Acho que esses daqui não vão cair, não. Ai, essa lata vai. Cara, não posso dar mole, não. Tem outros ali do outro lado, ó. Então, tem que pegar esses daqui primeiro. Sem morrer. De preferência, sem morrer. Ah, agora ficou bom. Vamos lá. Acho que eu vou pular. Ótimo. Essas latinhas aí de atum tem... Tem um... Como é que se diz? Tem uma plataforma aí embaixo, então não caem. Acho que eu peguei todos daqui. Opa, já começa a caindo. Ah, perdi. Perdi alguns aqui. Engraçado, perdi alguns necessários mesmo. Acho que tem alguma coisa para o lado. Tem não. Deixa eu dar um pulo ali. Vou arriscar. Não tem nada não. É. Pô, mas eu perdi uns 10 ali. Só não ter conseguido, eu perdi uns 10. Mas vamos lá. A musiquinha, cara. As músicas desse jogo são muito boas. Opa. E agora que eu tô vendo, eu tô sem lá. Ih, não, não. Não pode perder, não. Uma pinhata. Ah, fiquei pequeno. Engraçado. Se eu não me engano, cara, essa fase aqui, tem no Legend também. Essa fase tá bem fresca, assim, na minha mente. Acho que vou pra baixo. Ó. Pra baixo tem. Tem um help. Vamos ver qual é desse help aqui. Ah, um estocador de... De... Acho que é alho, né? Cara, esse jogo é tão bem feito. E... Sabe? Bem feito no sentido de... De cara tiver tanto cuidado pra fazer o jogo. Que ele é tão bem feito quanto o Legends. O Legends não conseguiu ficar mais bem feito ainda. Mas o jogo é muito maneiro. Vamos lá. Já pegamos um. Eu tenho 94 lumes. Calma aí. Ó, aqui pra cima. Tem cara de ter coisa aqui pra cima. Ui! Imaginei que tivesse... Essa medalha aí. Ó, tem um bichinho ali, cara. Ui! Cara, eu vou matar ele, né? Não, não dá aí. Opa, eu tenho que pegar, cara. Eu perdi 10 logo no início. Acho que não dá pra matar aquele ali, não. Talvez só se eu fosse... Tivesse grande e pudesse dar soco. Eu tô sentindo que tem coisa pra lá, pra baixo. Ó, tá muito estranho. E aqui pra cima? Ui, pra cima não tem. E pra baixo? Pra baixo não. Talvez pra cima também não. Só vai até ali mesmo. Deixa eu ver. Pô, sempre verifico, né? Já perdi ali o coração. Não tem nada mesmo, não. Pra cima também nem dá pra ir. Nuvenzinha. No exemplo, acho que é de queijo, né? É um queijo com o chili. Ah, o queijo caiu e virou nuvenzinha. Opa, tem mais. Não, tem não. As plataformas. Poc, poc. Não, eu acho que eu vou pegar aquilo ali. Vai que tem mais um. Não, tem não. Aqui deve ser temática mexicana. Comida mexicana. É, vamos ver. Não, também não tinha não. Ah, tá. Vou esperar. Oi. Ah, que eu pensei que eu ia tomar uma pancada. É perder a life por causa do vapor. Ah, perdi um. Não. Ah, eu vou perder outro. Perdi a vida já. Cara, essa fase tá tensa de conseguir pegar todos, hein? Olha, quase que eu morro. Mas vamos ver. Vai que... Vai que vai ter um monte agora daqui a pouco. Ó, tem um ali em cima. Ah, tá. Peguei. Eu pensei que eu tivesse que ir. Ah, esqueci. Esqueci que o vapor não tinha não tinha certo. Acho que eu tenho um help. Ah, deve ser aqui em cima. Tranquilo também. Um monte de bicho ali embaixo. Ah, isso aqui é os laser de... Do garfo, se eu não me engano. Ah, isso mesmo. Aqui tudo quer te acertar. Mas eles não mandam esse ataque pra cima. Opa, acertei os três, mas eu não queria não. Ótimo. Consegui pegar. Isso que importa. Vai então. Libertar. Vamos libertar. Pronto, já achei mais uma galera de Electros preso. Agora só falta o do final de fase, né? Olha, manda pra cima. Toma então, cascuda. Vamos lá, salvei. E ó, o cara mandou pra cima. Ui, acho que não ia dar tempo não. E aí, você tem coisa pra cima? Será? Não. Sobe, cara. Aí nem consegue. Vamos lá. Ih, vai ficar grande. Toma. Opa. Opa. Não, não. Não, não. Caraca, tinha um monte ali. Mas não dá pra pegar. Acabei que eu não peguei nenhum nem outro. Ah, não. Eu preciso pegar aquele lá. O problema é que ele volta sozinho. Ah, tá. 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 Tomei pancada. Tomei pancada. Tomei pancada. É, tinha que pular rápido. Tomei pancada. 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 Caraca, eu preciso de oito. Será que tem aí um, dois, três, quatro? Só tem quatro. Vamos ver se vai, né? E agora eu preciso de seis. É, nem dá. Nem dá, porque eu precisava deles. Não, tem que morrer. Eu vou morrer. Vamos lá. Eu preciso de... Se cada um... Ó, eu tenho que matar... Ah, pior que eu não vou conseguir matar. Porque eu não vou conseguir passar ali pra dentro. Eu tenho que matar um pra ele matar o resto. Ó, eu não vou conseguir subir. É uma pena. Cadê? Pior que eu não vou conseguir. Só se eu morrer. Vamos ver. Vamos lá. Pô, agora... Eu perdi um life e não tem como matar ele. Eu tinha que matar antes. E se eu matar ele, eu vou morrer de qualquer forma. Vou tentar de novo. Vou tentar de novo. O que é isso? Beleza, acho que agora eu consegui. Ah, agora eu consegui. Caraca, foi difícil, hein? Fiquei muito tempo aqui tentando pegar, para não passar a fase de novo, tentando pegar os três inimigos ali antes desse daqui e destruir. Agora eu consegui. Vamos embora. Beleza, só para não poder passar a fase de novo, cara. Fiquei tentando muitas vezes. Ok, 350 cravado. Que ótimo, que bom. Que bom, né, pessoal? Que aí eu tive essa ideia para não passar a fase de novo. Ó, abri mais um personagem. Agora, ah, já está pedindo ajuda ali. Mas eu vou fazer a fase novamente, né, para ganhar o troféu de tempo. E se você estiver gostando do gameplay, já deixa seu like logo para não se esquecer. Então vamos entrar na Pimpinhot de novo e tentar ganhar o tempo. Bora, lembrando que o foco agora é tempo. Bora, lembrando que o foco agora é tempo, se você está perdendo tempo. Tá, vou tentar ficar aqui logo. Ótimo, podia ter que cair naquela plataforma ali e me ajudar mais. Ótimo. Bora, sai, sai. 44, né? Ótimo, continua. Que bom, consegui mandar uma corridinha ali em cima. Eu não sei se eu vou precisar ir para cima. Talvez sim. Ah, não, não. Eu perdi que eu me errado. Isso, vai embora, vai embora. 1,14. Ih, eu fulei ali. Olha, ele grudou. 1,26. Vai, 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 vai embora. Vai embora. 1,36. 10 segundinhos, né? Essa parte é chatinha. Me faz perder tempo. Uh, vai. Ui. Bora, isso, Rayman. Vai, vai. Caraca, cheguei. Uh, que bom. Caraca, sei que deve ter mais coisa aí para passar. Ótimo Pronto, peguei mais um Electum E ali já sei que eu tenho uma outra Outra bifurcação não, já tinha antes Eu tenho uma fase pra cima e uma fase pra direita Ajudar ali a princesa Oficialmente eu tenho que ir pra cima também Mas isso vai ficar pra outro vídeo E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu apoio Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo Deste gameplay detonado de Rayman Origins Obrigado por ter deixado o like Se gostou do vídeo e por sua inscrição Porque ela também é muito importante pra eu saber que você está me apoiando E me incentivando a trazer mais vídeos aqui pro canal Além disso, se você quiser e puder Compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais Ao compartilhar você ajuda na divulgação e no crescimento do canal E é claro, deixe seu feedback sobre o vídeo nos comentários E se você ainda não se inscreveu Se inscreva e ative essa notificação Para acompanhar outros vídeos e gameplays Então pessoal, só tenho a agradecer Muito obrigado e até o próximo vídeo Um grande abraço